Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e aparentemente está tudo calmo, está tudo ok, a Ru está dormindo, ela está um pouquinho estressada, está com ombriga? Não, ombriga não, umas ervinhas para tratamento seria bom, quero terminar primeiro o quarto, fizeram que o quarto é muito pequeno, o ideal do quarto seria 5 por 5, seria um quarto de 25 células então, eu teria que fazer 3 por 9 para ficar com 27, certo? A área está faltando gente aqui, não está? Ah, o Steven está vagando triste, a Ru também já já vai, se ela não fizer alguma coisa já já vai para o saco, E agora ela foi para a cama, antes de deitar, limpar a cama, vou acelerar um pouquinho, agora o objetivo é... Opa, comerciantes, é que enfim, quem é meu melhor aqui para negociar? A Ru tem 3 de socializar, o objetivo tem 7, a Daria tem 12, show, a Daria vai dar uma negociada, ela está meio doente, mas eu acho que é só vida só, né? É, só vida só, o que a gente consegue aqui tirar do... eu sei que a negociação ocorre com itens que estão na área da casa, tá? Não precisa necessariamente estar no... Ah, ela não pode andar! Pô, a Daria! Caramba, olha o elefante que dá! Pô, a Daria! Movimento pobre, o que eu vou fazer para melhorar o movimento dela? Esperar, né? Vai a Ru mesmo! Vou negociar aqui! Vamos ver o que tem de bom para a gente, a gente consegue fazer uma negociação legal aqui! Ahn... Problema de saúde... Ah, fazer o que? Ele compra meu ouro... Aqui eu tô comprando dele, né? É... Pra cá eu tô vendendo... Vender todo o ouro dá 124... Plastiaço... Comida! É no 173, eu tenho 400 e eu preciso dessa comida toda, não tem jeito! Ele ficar cozinhando tá difícil, tá faltando... Tá faltando comida! Eles não estão comprando nada que eu tenho... E é isso aí! Vou confirmar e ficar só com a comida mesmo! O resto é cachorro... O que que isso aqui faz? Neutramina! Um precursor químico sintético inútil... Ah, tá! É um ingrediente! Vou vender Plastiaço... Não vou usar tão cedo isso aqui... Na verdade eu não sei nem bem pra que que serve... Cerveja... Poderia até dar um rolinho de cerveja pro povo, mas não! Beleza! Ficar com essa carne seca aqui... É... Aqui eu vou colocar... Esse estoque aqui... Só tem refeições, né? Então tá certo! A carne seca também vem pra cá! A ruta não briga... Eu não posso limpar... Realizar a limpeza... Pior que não tem mais nada no mapa pra usar esses caras, né? Perigo ancestral foi embora... Eu podia era pegar essa comida toda e mudar de mapa... Pra ver se eu consigo começar do zero realmente... Mas isso aqui já tá... Tem bastante coisa já arrolada aqui... Tem umas coisas aqui no chão... Esse pano aqui... Não tá coberto... É... Esse aqui não tá coberto não! Tem telhado! É a rua tá... Quase no limite! Essas lombrigas do caramba... Não tem nenhuma medicina! Tá... Vou esperar terminar os quartos... Não tem jeito... Vou acelerar aqui... Vamos ver o que vai dar... O negócio não tá bom, mas... Quem tá com fome... Tem que passar essa comida lá pra dentro... E agora eu não preciso, pelo menos por enquanto, me preocupar com comida... Tem um monte de carne seca... Tem um monte de carne seca... E aí, roubo! Rua! Quebra cortando a árvore... Lápis leve... O estado mental... Tá zoado, hein? Já já ela vai! É... Eu tinha feito a cozinha aqui, né? Cozinha e a entrada aqui pra... Comer minha carne seca, filha da mãe! Caramba, o Steve não volta! Ah, minto! Quantidade moderada de dor! Vou guardar isso aqui, roubo! Boa! O vazão agora seria a joia, né? Mano, o Steven... A Darya já voltou, né? Movimento fraco... Ela já voltou, já! Ela tá sem arma! Ela não pode andar ainda, caramba! Também tomou uma pau ao lado do rinoceronte! Lá vai, roubo! Ixi, tem um monte de pano aqui no chão! Pera aí! Ah, deixa eu fazer isso aí, roubo! Como é que você espana aqui, roubo! Que bola! Maluco, como é que o cara não dá fome no cara, mano? Não! Já tá zoado já o estômago! O Steve não está mais vagando psicológico! Então vai comer, meu filho! Não, a comida é aqui, pô! O importante... É que normal! Ele comeu? Ele comeu? Comeu! Preciso de medicina! Eu queria ter pego medicina desses caras que vieram aqui! Ah, deixa eu colocar aqui a roubo pra... Cultivo! O Steve... Construção... William constrói bem! Tá zoado! Perdi a carne de rinoceronte! Caramba! Dá pra fazer um monte de refeição com a carne de rinoceronte! É... Transporta... Transporta... Tava demorando! É, quebra as coisas aí! Não bate ninguém não! Pelo menos o ataque de colega dá a catarse, né? Termina rápido e dá a catarse! Melhor do que o vagando triste! Chegou! Quebrou minha armadilha... Quebrou a outra armadilha... Aí voltou ao normal! Se divertiu... Catarse... Pode equipar o berro! Aí! Vai plantar! Por que ela não foi pegar comida? Caramba! Tá faltando carne seca aqui! Ela vai, mano! Putz! Esqueci de tirar aqui que ela tá com domesticação em 1... Ela consegue? Falhou! Forma de psico feminino! Boa! Plantar! O que ela tá pondo feno ali dentro? Feno é comida? Comida de bicho, né? Não minha! Opa! Começou a sair umas... Uma batata aí! Tá, vai colhendo feno... Construção de madeira! Habilidade de construção muito baixa! E aqui! Lá, monstro! Muito tempo deitado! E aí! Tô no passeio! Tô pressentindo que vai acontecer alguma coisa ruim! E aí! E a Dária! Ela não levanta! Tá com dor! Ela não... Ninguém tá tratando dela! Entra aí! Tá contente! Vai, Rô! Continua lá com a plantação, meu! Cuidou de lombriga! 40%! Ela chegar... Ficar boa mesmo! Ela tem que perder essa... Essa lombriga aqui! De tantos! Mais uma chance de negociar! Caramba! O cara tá... Feito das... Das coisas! Pode passar só, né? É! Não tem nada pra negociar! Vocês deram ela! Steven se curou completamente! Trabalho! Steven... Caça 1! Estilo 3! Construção 3! Vamos colocar ele pra... Transporte! Um presente! Plaste aço! Obrigado! Um presente! Tá esquentando demais aqui dentro, né? Mas o negócio tem o chapéuzinho, então eles estão... Estão de boa com o calor! Vamos ver se é isso mesmo! Dormiu no chão, dormiu no frio! Reclamou de frio isso assim! Vamos ver se é isso mesmo! Aí! Boa! Tá apontando! É! Agora vai! Agora vai! Só o... O Randy dá um... Descanso pra nós! Descanso pra nós! E a gente chega lá! Vamos dar essa cama logo pro Steven! E essa cama aqui... E essa cama aqui... Dá pra rua! E essa cama aqui... Vamos dar pra daria! É... Espera aí! Trabalho! Uma Darya ainda tá impossibilitada! Comida! Comida, Rô! Comida, comida, comida! Não tem espaço aqui! A porcaria desse feno tá aqui! Quero feno aqui! Tira! Tira, tira, tira! Boa! Opa! Comerciantes! Arma que demora para a área voltar? Catriz, catriz, facadas, catriz de arranhão, o que falta aqui para construir o telhado? Já está com o telhado, vamos ver o que tem de bom, a Daria ainda não pode andar, Steve Quanto ele tem de 107, então é você mesmo, Steve, daquela negociada, o negociador Steve não pode ouvir corretamente devido a problemas de saúde, ah, lascar, vai embora, plástico e aço, tem que comprar carne seca, agora eu tenho bastante comida, não preciso mais comprar carne seca, caramba, os caras tem praticamente a mesma coisa que os outros tinham Ah, só vou vender só, lança de insanidade química, ok, tá entrando sol aqui, no quarto perto da Ro, mas está com o telhado, é suspeita, hein? Será a Ro, está feliz, urgentemente com fome, então vai comer filha, não vai comer, aí, faz a comidinha, boa garota, faz a comida e depois vai colher batata, ver se eu estou certo, caramba, está cozinhando rapidão já, cozinhar 11, estou de bola, aí, vai comer, aí, você, Steve, vai pegar as batatas, não vai deixar nada no chão, não aí, garoto, aí, eu tenho que fazer os quartos 3x9, presente de robrata tartaruga azul, o que tem que fazer os quartos 3x9? aí, garoto, vai pegar as coisas, está tudo zoado já, aí, garoto, vai pegar as coisas, está tudo zoado já, sem problema, não tenho nada elétrico mesmo, fazer uma nova cozinha, a medicina ia bem, caramba, como ia bem uma medicina, cheia de madeira, vou deixar estabilizar agora, grande me ajudar, aí, planta a medicina, demora, mas uma hora sai, ela está com alguma coisa que não era para latar, colher de defunto, menos 5, está dando para aguentar, menos 5 de boa, ou não, porque agora acabou de acabar a catarse dela, dormi no calor, comeu sem mesa, tá, vamos começar a aumentar os quartos então, já que não é o suficiente, tem que ser por 9, né, por 10, vai ficar 30, vou fazer por 10 então, vai dar certo isso aqui, né, se der tempo antes que aconteça alguma porcaria, coisa ali, tem que tirar esse colete da rua, aí meu querido, não tem de madeira, acabou a madeira, essa pedra aqui são o que? mármore, quem trabalha com as pedras, fabricação adária, caramba, porquê que... a rua está vagando, demorou ainda, né, só o solar, porquê que a Darya não volta? Realizar 12, intelectual 10, porquê que ela não volta, hein? Movimento fraco, Catriz de Arranhão, tudo na perna esquerda, ela não anda porque a perna esquerda está zoada, é isso? Catriz de Arranhão, Ginoceronte, dor 12%, 21% de dor, estranho, ela não anda, E eu fiquei sem armadilha, né, só estou com uma agora, enviou uma invasão, lascou tudo, Esses Arruela não constrói, Quem está com fome? Está vagando triste, não tem direito a reclamar de fome, Desestabilizar de novo, eita, está zoada, Está minto, quantidade moderada de dor, porém com toneladas de diversão, Conforto, está 66%, beleza, 36%, Aí, a rua já está curada, foi rápido até, Medicina, como é que está, 62%, Bom, agora você vai construir, Bastante comida, eu estive também em cozinha, Pô, até que enfim, resolveu trabalhar, Cuidado, Cuidado, Os nove ali da pedra, ali, Tem um lugar para pôr pedra, está aqui né, Não está pegando a pedra, Ah, eu tenho que retirar, Aí, Vai Rô, Pô garota, Hum, mais madeira, E superioriza as armadilhas, boa, Quando tiver comida, Obuscação alimentar, causa cozinheiro incompetente, Pachão, mano, O colonos precisa de tratamento, Está se tratando já, Oxi, Maria, 11% da qualidade do atendimento, Dor severa, De medicina, 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 Socorro, Desconstruir isso aqui, Isso aqui, Isso aqui, Observando as nuvens, Observando as nuvens, Eita, Vai ela, Nossa, Tá bom, pelo menos construiu de volta as armadilhas, Temos, 5 camas, Mas, Ela se tratou tão mal assim, mano, Ela tem, Pô, Ela é boa de medicina, Dor aguda, Menos 15, E, Ixi, Ela não tá cozinhando comer, Prioriza a limpeza aqui, Mano, Aí, Garoto, Come logo, Caramba, Que dificuldade, mano, De conseguir evoluir sem a medicina, Preciso fazer a Darya levantar, Para eu começar a vir para frente, Nessa, A bagaça dessa colônia, Pedaço de passonave caiu, Eleta também, E aí, Pelo menos ela tá em catarse ainda, Tá experimentando dor aguda, Urgentemente com fome, Tá com prioridade no, Recuperando a intoxicação alimentar, Beleza, Visite de caravana, Ah, Deve tá saindo lombriga pelo nariz da roja, Porque, Pô, O tempo que ela tá com lombriga, Mano, Caramba, Ela falhou na construção, Aí, voltou ao normal, Corre, Só sobrou lombriga, Opa, Quanto deu, Nossa, 8, Opa, Já dá para começar a fazer energia de novo, né? Eu acho que eu não vou repetir o mesmo layout que eu tava fazendo não, Talvez eu use aqui para, Para a cozinha, Vamos colocar um, Turbina né, Dessa vez, Vento, Energia, Turbina de vento, Onde eu posso fazer uma turbina de vento, Tenho 100 de aço, 270 e pouco, Fazer duas, Preciso isolar essa parte aqui, Caramba, Pegou um pedaço do, Energia, Bateria, Preciso colocar no lugar, Construir, Construir, Energia, Cabo elétrico, Ele tem que passar pelo meio, então eu vou passar, Para ficar na dúvida, Portinho, Daí já, Começa a fornecer energia para a base, Bom, Já comecei a produzir energia de novo, quem diria, né? Vou estar produzindo isso aqui, Oh, 2.070 watts, 2.760, Novos amantes, Oh, Oh, O William saiu fora, A fila andou, A fila andou, A fila andou, meu amigo, É, É, Agora essa cama aqui vai ser palco de muita ação, É, Eu vou encerrar esse episódio por aqui, A gente se vê no próximo, E agora eu tenho energia, né? E tenho bateria, Até que enfim, Valeu e, Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Para ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! Música